Está acontecendo mutirões e mais mutirões contra a dengue. Já foram detectados muitos casos, inclusive um deles terminou em morte no município de Tijucas e agora até mesmo a força empresarial entra em cena para poder ajudar a combater os casos de dengue na nossa região. E a Casa do Empresário, constituída pela Assite CDL, vai debater estratégias para o combate a esse mosquito que vem tirando o sossego de muita gente. Boa tarde. Tijucas está vivendo um momento difícil. Este surto de dengue tem acometido muitas pessoas no nosso município. Nosso hospital e os postos de saúde estão com aumento de demanda devido aos casos com suspeita desta doença. Convidamos você, empresário e colaborador de Tijucas, para nesta terça-feira, dia 5 do 3, às 19h, vir até a Casa do Empresário para junto conhecermos as estratégias mais atualizadas de combate a dengue. Estarão aqui conosco o Poder Público, o Hospital de Tijucas, a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Saúde. Contamos com a presença de todos vocês para darmos um basta nesta situação. Forte abraço a todos e lembre-se, juntos somos mais fortes. A Casa do Empresário, em Tijucas, será palco de uma reunião extraordinária nesta terça-feira, às 19h, com um objetivo crucial, discutir e planejar estratégias eficazes de combate ao mosquito transmissor de doenças. A iniciativa, em parceria com o Poder Público, visa unir esforços da comunidade para enfrentar esse desafio à saúde pública. Com a presença de especialistas da área da saúde, representantes do Poder Público e membros da comunidade empresarial, o encontro tem como propósito promover a troca de informações, esclarecimento de dúvidas e fortalecimento das ações conjuntas de combate ao mosquito. Os interessados em participar desse importante momento podem confirmar a presença através do WhatsApp pelo número 4832630640. Bom, realmente, é um importante momento aí para a nossa cidade. Haja visto que a classe empresarial também se preocupa, afinal de contas, muitos desses comércios acabam tendo plantas, acabam percebendo a água parada ali na frente dos seus estabelecimentos. E aí é importante fazer esse mutirão e agir rapidamente com o Cadene. E aí é importante fazer esse mutirão e agir rapidamente com o Cadene.